Jogando em Campo Morão, o Ampere saiu na frente. Gerrinho fez a jogada e bateu cruzado, 1x0. Depois a jogada começou na defesa. Foguinho avançou e tocou para Joalisson fazer Ampere 2x0. Mas o Campo Morão reagiu. Após boa troca de passes, Tom serviu Caio Barros para descontar 2x1. Leandro Caires cobrou arremesso e Dudu empatou o jogo, 2x2. Ainda no primeiro tempo, Malcom fez grande jogada. Passou por 2, limpou o goleiro e virou 3x2 Campo Morão. No segundo tempo, Silva cobrou o tiro livre e fechou o jogo. Campo Morão em sétimo na tabela 4, Ampere em oitavo, 2.